Estou aqui na cidade de Shinshiro para mostrar essa maravilhosa cachoeira chamada Niagara. A cachoeira Niagara da barragem Nagashino é uma cachoeira artificial localizada na cidade de Shinshiro. O excesso da água, que é enviada pela barragem para a usina Nagashino, cai pelas rochas de uma altura de 8 metros, transformando-se em uma bela cachoeira natural. E ela é considerada uma das três mais belas cachoeiras artificiais do Japão. É uma joia turística escondida na província de Aichi. Há também um lago de pesca artificial chamado Lago de Pesca Hananoke, em frente à cachoeira. Onde você pode relaxar e pescar trutas por 2 mil ienes. Lago de Pesca Hananoke Apoio 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 Apoio